De verdade está aqui Francisco Barbosa Vamos dar as mãos Francisco Barbosa Falando pro seu coração Francisco Barbosa Pra toda a família Francisco Barbosa Debates, notícias e alegria Francisco Barbosa Nesse eu confio Francisco Barbosa É a Tupi no coração do Rio Bom dia amiga, bom dia amigo, bom dia Rio Bom dia família Tupi Bom dia, bom dia, bom dia Nós estamos prontos pra mais um dia e pra mais um programa Vem pra cá Vem ouvir Francisco Barbosa Nasce um dia Tupi Pesquisa popular O povo fala O povo fala mesmo Manda bem O povo fala O povo fala mesmo Manoel e Costa, Mano Costa, produtora chefa deste programa Bom dia Bom dia Barbosa, bom dia família Tupi Tá tudo bem Manoel? Tá tudo bem Barbosa, é com você? Muito bem, graças a Deus Graças a Deus E aí, pesquisa de hoje qual é? Barbosa estamos na semana santa Isso Né? E por isso a pesquisa popular pergunta Você programou alguma coisa diferente pra esses dias? Programei Programou? Tem aniversário do meu irmão no domingo Então vamos reunir todos os irmãos Cinco irmãos Lá em Juiz de Fora Na casa de mamãe e papai Pra comemorarmos o aniversário do Mano Amado Ah, coisa boa Barbosa Isso Muito boa Família reunida Bem cara de domingo isso, né? Bem cara de domingo de Ramos É isso aí Aniversário do Mano Ah, coisa boa E quem tá ouvindo a gente pode mandar a resposta aqui pro nosso WhatsApp Nove oitenta dezoito oito 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 oitenta Nove oitenta dezoito oito oito oitenta Que concorre a um super kit da Tupi Estamos na semana santa Você programou alguma coisa diferente pra esses dias? Responda pelo WhatsApp da Tupi Que é esse O trânsito tá enrolado? Quem ouve o Barbosa fica bem informado Sentinela Aéreo Tupi Por cima do fato Oferecimento Inter Segunda é dia de abastecer sua geladeira com economia Vem pro Inter E se você ama seu carro Você é álamo benefícios Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto no seu combustível Ligue quatro mil um nove três nove São onze quatro Onze quatro É de Machado sabiamente Me corrija aqui Domingo de Páscoa Tenho que levar chocolate pros meus netos É lá pra juiz de fora Bem lembrado Meu caro Samuca tá aí Dos céus do Rio de Janeiro Ele vê tudo por inteiro Com o tempo e o trânsito no Rio Bom dia Samuel Correia Muito bom dia Francisco Barbosa Bom dia Família do Pima Boa semana pra todo mundo Boa segunda-feira Olha, tempo ainda continua nublado aqui no Rio de Janeiro De acordo com o sistema alerta Rio Barbosa Ainda há previsão de chuva fraca Bem pontual, tá? Em pontos isolados Mas aquela chuva bem fraquinha mesmo, tá? Por enquanto, na zona oeste da cidade não chove, tá? Em relação à temperatura A máxima vai ficar na casa dos trinta e um graus Tô de olho no trânsito Hoje o bicho tá pegando Pra quem está pela Barra da Tijuca Duas ocorrências E eu começo falando de uma manifestação Que tá interditando a pista lateral ali Um pouco depois do Hospital Lourenço Jorge Bem na altura da estação do BRT Aeroporto de Jacarepaguá A pista lateral está interditada Por conta dessa manifestação Tá passando um veículo por vez A polícia militar está por lá E vai gerando complicações O trânsito tá bem parado Ali na altura do Terminal Alvorada Pra quem está da Lúcio Costa Dificuldades também na Avenida das Américas E um pouco depois, Barbosa Dessa manifestação ali na altura da estação do BRT Via Parque Tem interdição porque logo pela madrugada Do último sábado Houve um rompimento de uma adutora E tá rolando obras Por isso tá bem congestionado A saída da Barra Pra quem vai em direção à linha amarela Inclusive você que pode evitar A Avenida Ita Uncena Tá fazendo um bom negócio Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford Que leva mais produtividade para o seu negócio Saiba mais Ford.com.br Paz no trânsito começa por você Já já eu tô de volta na Super Rádio Tupi Programa Francisco Barbosa Bom dentro da notícia Onze seis, onze seis Nossos convidados de hoje O deputado federal Altineu Cortes E o engenheiro Wagner Victor E assunto que abre Nossa conversa O principal assunto Do noticiário da Tupi De todas as rádios De toda a mídia brasileira E internacional também Lucas Araújo acompanha as prisões Do caso Marielle Franco Bom dia Lucas Olá Barbosa Bom dia pra você Bom dia a todos Que estão acompanhando a programação Da Super Rádio Tupi Olha o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão O delegado Rivaldo Barbosa E o irmão do Domingos Brazão O deputado federal Chiquinho Brazão Passaram a noite no presídio federal da Papuda Em Brasília Mas deverão ser transferidos já já Para outras unidades prisionais Eles foram presos ontem Pela Polícia Federal E pelo Ministério Público Por serem os mandantes do assassinato Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes Essa cobertura especial Que o nosso ouvinte acompanha Desde ontem cedo Aqui na programação da Super Rádio Tupi E o sigilo desse inquérito Barbosa Foi derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal E o que nós verificamos É a presença de um personagem Antes desconhecido Pelas autoridades policiais Que investigavam esse caso É o advogado André Luiz Fernandes Quem é esse advogado? Ele foi assassinado pela milícia Em dois mil e dezoito Vinte e nove dias depois Da morte da Marielle Só que ele também sabia do plano Para matar a vereadora São pontos específicos Que estão surgindo no inquérito Por conta da delação premiada Feita pelo ex-policial militar Rony Lessa Uma grande surpresa Para todo mundo Foi o envolvimento Do delegado Rivaldo Barbosa Ex-chefe da Polícia Civil Ele que mantinha contato direto Com a família de Marielle Franco E prometia Que atuaria na elucidação do caso Mas na verdade Barbosa Ele atuava Para beneficiar a família Abrazão E dificultar O andamento das investigações Sobre o crime Nós temos uma fala Do ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski Sobre esse aparelhamento Entre o crime organizado E as entidades políticas Aqui no Rio de Janeiro Vamos ouvir Tenho uma impressão Que a partir deste caso Nós podemos Talvez Desvendar outros casos Ou pelo menos Seguir o fio de uma meada De um novelo Cuja dimensão Ainda não temos clara Essa investigação É uma espécie De uma radiografia De como Operam As milícias E o crime organizado No Rio de Janeiro E como Há um Entrelaçamento Inclusive Com alguns órgãos Políticos E alguns órgãos Públicos Que é algo Realmente Bastante Preocupante Exportando o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski Agora uma pergunta Que todo mundo se faz Barbosa É sobre a possibilidade De outros envolvidos Nós ouvimos também O Andrei Rodrigues Diretor-geral da PF Ele que ressaltou Que no momento De acordo com O que foi apurado Até agora Não há outros mandantes Envolvidos Nesse assassinato Ao longo da programação Barbosa Nós vamos trazer Mais desdobramentos Sobre esse inquérito Policial Sobre a prisão Dos mandantes Do assassinato Da vereadora Marielle Franco E as principais Repercussões Sobre esse caso Que chocou O estado do Rio de Janeiro É com você Barbosa Obrigado Lucas Araújo Linha aberta pra você Qualquer novidade Nos chame Wagner Victor Como é que viu Essas prisões ontem O que que achou disso Bom dia Bom dia Barbosa Bom dia Amigo deputado Altineu Bom dia amigos Da família Tupi Olha Barbosa Não tem ninguém Que atue na política Ninguém que atue Na política Que não conheça Pessoalmente O Conselheiro Do Tribunal de Contas O ex-deputado Domingos Brazão O irmão dele O deputado Chiquinho Brazão E especialmente Até o delegado Rivaldo Eu fiquei bastante Estarecido Com o que Estou vendo Nas entrevistas Não li Efetivamente O inquérito O inquérito já está O inquérito já está Circulando lá São quase 500 páginas Eu conheço Domingos Brazão De longa data E eu nunca Identifiquei nele Por mais que as pessoas Façam que tenha Ligação com a milícia Ou não Mas eu nunca Identifiquei nele Uma pessoa que Pudesse cometer Ou mandar Um crime Em relação a esse Não conheço tanto O irmão O Chiquinho Brazão E a questão Do delegado Rivaldo Me surpreende Assim Profundamente Até porque Como agente público Como polícia De alguma maneira Mesmo que ele Tivesse tomado Conhecimento posterior Ele teria que agir Isso tudo é muito triste É muito triste Porque o assassinato Na Marielle Foi uma coisa brutal Inaceitável E as causas Parecem que são Aquelas mesmo Ou seja Por conta De uma defesa Do exercício Da democracia Inclusive Possivelmente Pela tramitação De um próprio Projeto de lei O fato que parece É que agora Como o ministro Colocou de maneira Muito clara Eu estava falando Com o Altineu Antes A prisão Do delegado Rivaldo É justamente Para que Esse processo Não fique Isso Podemos ter certeza Limitado A apuração Do caso Da Marielle Mas sim Que o delegado Rivaldo Possa colocar E abrir Possivelmente Uma delação Premiada Ou algum tipo De investigação Outras linhas E outras correntes E outras correntes De ligação De políticos Ou da própria Estrutura Da polícia Com a linha Das milícias É realmente Inaceitável Que isso Eventualmente Aconteça É fato Que existe Ninguém pode Negar Que existe A gente vê Inclusive Pelos próprios Movimentos Eleitorais Muitas vezes Pessoas que tem História De atuação Na milícia Outro dia Otávio Guedes Relatou um caso Que eu tive Enfrentando O miliciano Otávio Guedes É o nosso companheiro Das organizações Globo Otávio Um abraço Pra você Que eu tive Até um entreveiro Com o Natalino Que era Era nítido Miliciano Era deputado Tive um enfrentamento Com ele Quando era Presidente da CETAI Mas é uma coisa Extremamente complicada Tudo isso Barbosa É extremamente triste Eu espero Que a justiça Evolua Espero que também Efetivamente Independente Que se apure Não se comete Injustiças Eu que estou aqui Nessa mesa Há muito tempo Eu já vi casos De pessoas Que foram presas Que foram Depois de declaradamente Injustiça Quem não se lembra Do Pesão Nós estávamos Debatendo nessa mesa Não com você Mas que pessoas Diziam que o Pesão Tinha uma fortuna Enterrada Em Piraí E depois se comprovou Que o Pesão Até hoje Está lá juntando Os caquinhos E não se comprovou nada E prenderam E meteram um ano De cana No Pesão Então eu Me preocupo há muito Fiquei muito triste Eu fiquei realmente Muito triste Porque eu esperava Que se descobrissem Os mandantes Isso é fundamental A sociedade cobra isso Mas se realmente Se comprovar É uma coisa lamentável Agora eu acho Eu acho que é muito cedo Ainda Para a gente Definir qual é A abrangência E qual a eventual Participação De cada Ator desse Mas saiu muito Feio A participação Especialmente De um agente Da Polícia Civil Caso isso Venha se comprovar Já tinha tido Na semana anterior Sumiu uma Uma máquina De seis toneladas Num lugar Onde não tinha Câmera Então é uma Sequência De coisas Que merecem Uma certa Reflexão Essa máquina A qual se refere O Wagner Victor É uma máquina De fabricar cigarros Que desapareceu Em fevereiro Do ano passado Só soubemos agora Dentro da cidade Da polícia Dentro da cidade Da polícia Uma máquina Que para tirar De lá No mínimo Tem que ter Um guindaste Especial Porque Não dá Para tirar Na mão Nem no braço Deputado Federal Altineu Cortes Colocado E com propriedade De quem acompanha O cenário político Fluminense E brasileiro Pelo Victor Tudo indica Que tem muito mais coisa Para se apurar Isso aí Aponta De um iceberg Que junta Milícia Bicho Bandido Político E polícia Tudo numa Tudo num balaio só Como é que o senhor Está vendo Essa situação E o que que o você O senhor viu A respeito O que que o senhor Acha das prisões Dos Dos brasão E do delegado Bom dia Olha Barbosa Bom dia Bom dia os ouvintes da Tupi Barbosa É um episódio Muito triste Para o Brasil Foi a morte Da Marielle E eu sou uma pessoa Que apesar da gente Ter ideologias Diferentes O nosso partido PL E o PSOL Nesse momento Não tem ideologia Uma vereadora Combatente Do que ela acreditava Foi morta Brutalmente E o seu motorista O Anderson Também Foi Foi morto Brutalmente Covardemente Então é um crime Que Que tinha que ter Uma resposta E como o Victor Falou Eu conheço O O Domingos Brasão O Chiquinho Brasão É deputado Lá Na Câmara Dos Deputados E Esse fato Ter sido Desvendado Para nós Apesar De haver Essas suspeitas É uma coisa Que quem Conhece ali E teve Convivência Com o Brasão Não esperava Que isso pudesse Acontecer Desse jeito Chegar a esse ponto Se isso tudo Se comprovar Agora grave Gravíssimo É O que O que estão Imputando A família Brasão Aos irmãos Brasão Gravíssimo O envolvimento Do doutor Rivaldo Barbosa Chefe de polícia Né E muitas perguntas Estão no ar ainda Que precisam ser Respondidas Por exemplo A morte do André Luiz Fernandes Maia Era conhecido Como doutor Piroca Lá da região De Jacaré Paguá Ia ser Porque Pelas atitudes Antigamente Os mais novos Não conhecem Esse Esse termo Mas nós Somos jovens Há mais tempo Que a maioria Usávamos muito Quando meninos Quando o cara Era doidinho Falava Que cara Piroca da cabeça Quer dizer O advogado Conhecido como doutor Piroca Foi assassinado Porque supostamente Sabia De toda essa trama Ligado ao Rony Lessa Quem matou Esse advogado Outra coisa Quem matou O Macalé Que foi um outro Sujeito envolvido Nessa trama Essas respostas Precisam Aparecer Miliciano Era Supostamente Um cara Citado no processo Que foi morto Depois Mataram ele Depois Então assim Parabéns Pela investigação Mas muito cuidado Com a investigação Porque A gente sabe De delações No Brasil Pelos fatos Todos que ocorreram De corrupção No passado Essas delações Caíram por falta De prova Então A gente espera Que esse processo Todo Esteja bem Embasado Para não que se faça Injustiça com ninguém E que não deixe Ninguém de fora Porque Todo mundo Que teve participação Nesse crime Bárbaro E trágico Tem que ser punido Com rigor Mas tem que ser punido Com individualidade Na sua participação A gente precisa saber Quem participou Verdadeiramente A polícia Está de parabéns Chegou essa resposta Até aqui Agora Tem muita coisa Em aberto Nesse crime O doutor Rivaldo Tem muita coisa A explicar E todos que participaram Aí E que foram citados Tem que se explicar Essas mortes Por exemplo Do advogado Do Macalé Também não podem ficar em vão Quem matou eles? Por que mataram eles? Né? É lamentável Mas O Brasil Trouxe uma resposta A morte da Marielle E isso era Isso que é muito importante Extremamente necessário Isso que é muito importante Pois bem Você vai acompanhar Esse caso direto Aqui na Tupi Os repórteres da Tupi Lucas Araújo aí Já nos relatou O que acontece até agora Durante toda a programação Você vai ter mais detalhes E particularmente No programa da Cidinha Campos Que já denunciava A família Brasão Há muitos anos Por crimes cometidos E foi ameaçada até Pessoalmente Por membros da família Por fazer essas denúncias Daqui a pouco Você tem mais notícias Do caso Marielle Anderson Na Tupi Não desligue jamais O seu rádio Principalmente pra saber Desse absurdo Que reúne num balaio só Polícia Político Miliciano E bicheiro 11h20 Quem se liga Na notícia Liga Tupi Quem se liga No esporte Liga Tupi Quem se liga Na emoção Liga Tupi Quem liga Na Tupi Não desliga É conexão O tempo todo Super rádio Tupi O Rio liga E segue a líder Tupi O Segurança Presente É o maior programa De polícia De proximidade Do país Não conhece? Deixa que a Juliana De Bangu Explica É sair de casa Com tranquilidade E saber que eles estão Aqui todos os dias E o programa Também realiza ações sociais Como o Viva Melhor Diz aí Patrick Não perco aula de ginástica Por nada Inclusive Tô indo pra lá Agora Segurança Presente Dez anos O trabalho não para É todo dia E é de todos Governo do Estado Do Rio de Janeiro Páscoa da Economia Sua mesa cheia Com muito mais economia Promoções de segunda e terça Pequitos um quilo Quinze e noventa e oito No app Arroz e um mingote Cinco quilos Vinte e cinco e noventa e cinco Café Melita Quinhentos gramas Quinze e noventa e oito Leite em pó Fazendas do Rio Quatrocentos gramas Nove e noventa e oito Site salgado Quilo trinta e nove e noventa Carré quilo treze e noventa e sete Hambúrguer Perdigão Seiscentos e setenta e dois gramas Onze e noventa e nove Salsicha hot dog Perdigão Quilo Oito e noventa e nove Sabonete O problema de visão O problema de visão está na fila Aguardando ser chamado Conheça o cartão Afinidade OSB Com mais de cento e vinte mil Pacientes ativos Sem taxa, sem mensalidade Perfeito pra você e sua família Consulta particular com até setenta por cento de desconto Facilitamos tratamentos de exames e cirurgias Atendemos também planos de saúde Não tem plano Faça o cartão de afinidade OSB Liga ou mande um zap para vinte e seis, vinte e seis, oito mil Ou na Santa Beatriz No centro de Niterói Icaré e Fonseca e São Gonçalo Hospital Santa Beatriz Oftalmologia é o alcance de todos Guanabara Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Bacalhau Sate Quilo vinte e nove e noventa e oito Filha de Bolaca Bacalhau Meio quilo Onze e noventa e oito Filha Seara Bandeja Quilo Quinze e noventa e oito Mussarela Peço a Pedaço Quilo vinte e cinco e noventa e oito Calabresa Perdigão O Seara Quilo dezessete e noventa e oito Aproveita as ofertas do Festival da Limpeza Guanabara Vai lá! Guanabara, tudo por você Programa Francisco Barbosa Pois bem, daqui a pouco nós vamos conversar com Ciro Neves Ele continua na serra E me diz que o sol voltou a aparecer em Petrópolis E moradores ainda contabilizam prejuízos O Ciro vai dar um balanço do final de semana de chuvas e nossa de notícias ruins Mas eu quero, Ciro, que você me traga boas notícias de como estão os trabalhos aí Para dar segurança a quem está com medo das chuvas em Petrópolis Porque agora, agora são onze e vinte e três As taxas abusivas de cartão de crédito com as parcelas vencidas Incomodam muita gente Um financiamento atrasado com risco de busca e apreensão Incomoda muito mais Não é mesmo, Donato Medeiros? Tem como sair dessa? Conta pra todo mundo Bom dia, Donato Bom dia, Barbosa Que seja uma semana incrível pra você e pros seus ouvintes, meu amigo Amém, amém Pra você também Mas me conta, quem tá devendo no cartão? Que os juros tornam impossível qualquer pagamento Financiamento, mesma coisa Pode perder até o bem Como é que faz? Conta pra todo mundo, Donato Ora, é o seguinte Toda vez, toda vez que um brasileiro precisa pegar dinheiro num banco Pra fazer qualquer coisa Esse dinheiro que vem do banco custa mais caro do que deveria custar Então, olha só Precisei do dinheiro pra pegar empréstimo A parcela que eu tô pagando do empréstimo poderia ser mais barata, mas não é Precisei financiar um carro, uma moto, um caminhão Tô pagando mais caro na parcela do financiamento Precisei negociar a dívida do cartão Tô pagando mais caro A Bom Acordo, que é uma empresa do grupo Gepan É uma empresa especializada em tirar os juros a mais que são na parcela Em tirar aquelas taxas abusivas Em tirar aqueles seguros que você não contratou da parcela Pra parcela ficar mais barata Esse é um dos serviços que a Bom Acordo faz Um outro serviço que eu acho muito importante também É quando uma pessoa fica devendo a parcela do financiamento Porque quando você fica devendo a parcela do empréstimo O problema que você tem é sujar teu nome É depois de brigar com o banco Agora, quando você fica devendo uma parcela do financiamento O banco ou a financeira podem pedir a busca e apreensão do veículo E aí, meu amigo, essa é uma dor de cabeça grande Então, o que a Bom Acordo vai fazer? A Bom Acordo negocia as parcelas atrasadas Com até 87% de desconto Pro nosso amigo ouvinte ter condições de pagar E ficar em dia com o financiamento Esse é o primeiro ponto Segundo ponto A Bom Acordo vai exigir que os bancos e financeiras Cobrem o que é justo pela parcela Então, o nosso amigo ouvinte, ele vai economizar todo mês Agora, quer economizar? Você financiou moto, carro, caminhão Tá pagando mais caro do que deveria? Tem que ligar agora Porque a gente tá com aquele plantão montado Pra atender só os ouvintes da Tupi, Barbosa Coisa boa Então, já vou dar o número 0800-656-5055 0800-656-5055 Quer pagar prestação justa? Quer resgatar as antigas com mais 80% de desconto? É só ligar pro 0800-656-5055 Olha, melhor notícia impossível, hein, Donato? Obrigado, meu amigo Abraço grande Valeu, Barbosa Até a próxima No rádio No rádio No aplicativo No computador No celular Twitter Arroba Rádio Tupi Facebook Super Rádio Tupi Instagram Arroba Rádio Tupi YouTube Tupi Esportes E Rádio Tupi E site Tupi ponto FM Em qualquer lugar De várias formas Segue a líder Tupi Sempre ao seu lado Cada vez mais perto Na Tupi Você fica bem informado A Rádio Tupi Super Rádio Tupi Tupi Notícias E as últimas da hora Onze e vinte e sete Minha amiga Valéria Marques Bom dia Bom dia, Francisco Barbosa Em três anos Intervalos entre viagens do BRT Reduziram mais de setenta por cento A intervenção da Prefeitura do Rio No sistema BRT Completou três anos Neste fim de semana Desde que o poder municipal Assumiu a gestão Houve diminuição De até setenta e dois por cento Nos intervalos de viagens Nos corredores de alta capacidade A secretária municipal de transportes Maína Ceridônio Resumiu os trabalhos realizados Cem por cento das estações Reabertas e reformadas Uma frota de setecentos ônibus Novos com ar-condicionado Um corredor todo lindo Além disso A gente deu o benefício Da terceira perna Terceira integração Para os usuários do BRT E agora Inauguramos o Gentileza Terminal Gentileza E finalmente A Transbrasil Então agora o sistema Está completo Ao assumir o sistema A Prefeitura encontrou Quarenta e seis estações Fechadas Por causa de vandalismo E furtos de equipamentos Tia Leal Para o Tupi Notícias Dezenas de mães atípicas Como são conhecidas Aquelas que tem filhos Com problemas neurológicos E com necessidades especiais Realizam um protesto Na avenida Ayrton Senna Na Barra da Tijuca Na altura do número Dois mil quinhentos e cinquenta Contra os planos de saúde De acordo com as denúncias Os planos não estão cumprindo Liminares e repasses De pagamento Para clínicas de atendimento A crianças Na cidade do Rio E em diferentes bairros Terapias Estão suspensas Mesmo com o pagamento Da mensalidade Procurada A Agência Nacional De Saúde Suplementar Ainda não se pronunciou Sobre o caso Agora ouça o trecho Em que o ministro Ricardo Lewandowski Comenta as prisões Dos mandantes Dos assassinatos De Marielle Franco E Anderson Gomes Isso mostra Que o crime organizado Não terá sucesso Aqui em nosso país Porque temos uma polícia Forte, efetiva Dizendo então Que as forças de segurança No Brasil Estão alertas Atentas E são Suficientemente Estão suficientemente Preparadas Para enfrentar O crime organizado Agora na rua Santa Luzia No centro do Rio Céu Nublado Temperatura de vinte e seis graus Tupi Notícias E as últimas da hora E segue o programa Francisco Barbosa Informação Esporte E emoção Tá tudo aqui Super rádio Tupi Vem pra cá Vem ouvir Francisco Barbosa Na Super Tupi Esquisa popular O povo fala O povo fala mesmo E manda bem O povo fala Manu Costa Qual é a pesquisa de hoje Manu? Barbosa estamos na Semana Santa Isso É por isso A pesquisa popular Pergunta Diz aí Que eu respondo Daqui Do crime Você programou Alguma coisa diferente Pra esses dias? Programou Manu? Barbosa Pra esses dias não Porque sexta-feira A gente trabalha Sábado normalmente No domingo A gente só vai reunir Pra fazer aquele almoço Do aniversário do meu pai Que seria ontem Mas não pudemos fazer Pela previsão De muita chuva A gente preferiu evitar Então a gente vai reunir No domingo Que aí já aproveita A Páscoa e aniversário do papai Então programou Sem querer Sem querer E quem tá ouvindo a gente Pode mandar a resposta Aqui pro nosso WhatsApp Nove oitenta dezoito Oito oito oitenta Nove oitenta dezoito Oito oito oitenta Dois horas e trinta e dois minutos Onze e trinta e dois Se você tem sessenta e cinco anos Ou mais e ainda não se aposentou Saiba que você tem direito Então o salário mínimo por mês Tá na lei Ligue agora pro escritório Do Marcelo Manhãs Que a equipe dele Tá prontinha pra te atender A gente sua visita Em uma das unidades Centro Taquara Jacarepaguá Alcântara Nilópolis Angra Zero oitocentos Três zero cinco Vinte e noventa Zero oitocentos Três zero cinco Vinte e noventa Marcelo Manhãs O melhor amigo Dos aposentados Onze e trinta e dois É hora de economia na Tupi Vem aí meu amigo Felipe Melo Bom dia Felipe Bom dia Francisco Barbosa No ar Minuto Economia O minuto que rende Oferecimento Fundação Getúlio Vargas O novo corte promovido Pelo banco central nos juros Baixou a taxa Selic Para dez vírgula setenta e cinco Por cento Desde agosto do ano passado Os juros básicos já caíram Três pontos percentuais Mas ainda assim A taxa do Brasil Ainda é uma das mais elevadas Do mundo Em valor nominal O Brasil está em sexto lugar Atrás apenas de Argentina, Turquia, Rússia, Colômbia E México Mas quando se observa Os juros reais Que são resultado Da taxa básica Descontada a inflação do país O Brasil fica em segundo lugar Somente atrás do México Enquanto a taxa real do México É de sete vírgula quarenta e seis por cento No Brasil A taxa Selic real É de cinco vírgula noventa por cento Esse nível de juros Continua travando um crescimento Mais consistente da economia Minuto Economia Volta logo mais No Radar Tupi Minuto Economia Oferecimento Fundação Getúlio Vargas Esse cara não para E esse cara é meu amigo Querido, amado Mister Min Marcos Vinícius Por onde andará você, meu irmão? Bom dia, Marcão Bom dia, meu amigo Francisco Barbosa Aquele abraço pra você, Barbosão A nossa equipe de promoção Barbosa Começa a semana Aqui em bom sucesso Aqui no Ponto Frio Com os brindes da Tim E também da Tupi E só na Líder em 5G Fazendo uma recarga a partir de trinta reais Você ganha quinze reais De desconto No aplicativo Zé Delivery Vem pro Tim pré-top São trinta giga por trinta dias Por trinta reais Passe agora mesmo aqui no Ponto Frio Da Rua Cardoso Moraes 87 Aqui em bom sucesso Garanta seu Tim Chip Recarregue e aproveite Ação destinada a adultos Tim, imagine as possibilidades Tá legal, Barbosa? Um grande abraço e um bom dia pra você Abração também pra você, Marcos Vinícius O Mr. Bean A Tupi pra na cidade toda Tupi no coração do Rio Páscoa da economia Sua mesa cheia Com muito mais economia Promoções de segunda e terça Tequitos um quilo Quinze e noventa e oito no app Arroz e um mingote Cinco quilos Vinte e cinco e noventa e cinco Café Melita Quinhentos gramas Quinze e noventa e oito Leite em pó Fazendas do Rio Quatrocentos gramas Nove e noventa e oito Site Salgado Quilo trinta e nove e noventa Carré quilo treze e noventa e sete Hambúrguer perdigão Seiscentos e setenta e dois gramas Onze e noventa e nove Salsicha hot dog Perdigão quilo Oito e noventa e nove Sabonete palmo livre Oitenta e cinco gramas Um e setenta e nove Hoje eu tô aqui pra falar Sobre o presão mensal da Claro Que faz fit com tudo que você mais gosta Quer ver? Tem quinze giga de internet Sendo doze giga livres Pra usar como quiser Mais três giga exclusivos Pra YouTube Pra você curtir muito Seus vídeos favoritos E faz fit com sua família e amigos Porque tem o WhatsApp ilimitado Pra você falar muito E tudo isso por apenas Vinte e nove e noventa e nove Por mês Não perca tempo Com o presão Você se conecta mais Com o seu corre Claro Você merece o novo Mundial Fiz a lista de Páscoa Ah, eu também tô aqui, ó Bacalhau, azeite, batata, vinho E a sua Chocolate Bom, 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 ferreiro rocher Cento e cinquenta gramas Vinte e oito e noventa e oito Filé de tilápia Costa Sul Quinhentos gramas Vinte e dois e noventa Carreço hino Agranel Quilo doze e oitenta Filézinho Você vale pacote um quilo Quatorze e setenta e nove Mussarela Peça ou pedaço Quilo vinte e quatro e noventa Páscoa total É só no Mundial Mundial O menor preço total Você já conhece a loja Auris? A Auris fica no shopping Metropolitano Barra E lá você encontra os melhores Produtos para ficar ainda mais bonita Tem produto para o seu skin care Para o corpo, cabelo E tem até uma linha home No segundo andar da loja Tem um spa Com massagem relaxante Drenagem, spa dos pés Spa facial e muito mais Vem viver o auge da beleza Com a Auris Estamos no segundo piso Do shopping Metropolitano Barra Esperando você É tempo de Páscoa No Multimarket As melhores ofertas Para você samorear Cada momento com a família Da entrada A sobremesa Do bem-vindo Ao abraço de despedida Cadastre-se no clube De desconto em Clube Multimarket Quero Vantagens Quero Vantagens Quero Vantagens Quero Vantagens Acompanham Vou a serra primeiro Ciro Neves Sol voltou a aparecer em Petrópolis Como é que está a situação nesse momento? Bom dia Ciro Bom dia para você Francisco Barbosa Bom dia para os ouvintes da Super Rádio Utopia A gente está aqui novamente em Petrópolis Bairro Independência O sol desta segunda-feira está trazendo um pouco mais de alívio para os moradores Depois desse temporal da última sexta-feira Que deixou quatro mortos da mesma família No desabamento de um imóvel de três andares Justamente nesse bairro onde eu estou agora Que é o bairro Independência Muitas máquinas na rua Muitos agentes da prefeitura Muita lama sendo retirada A gente observa exército também na rua Os bombeiros de prontidão Tem um reforço no efetivo Então uma segunda-feira de sol sem chuva Petrópolis tem aí mais de quinhentas pessoas desabrigadas Mas as doações não param de chegar nos centros de apoio Eu conversei com o ajudante de pedreiro O Tauan de Almeida Que está ajudando inclusive aqui É um voluntário Na ajuda a limpar a cidade Nessa região aqui do bairro Independência Não é isso Tauan? Algumas casas em perigo ainda Mas estamos lutando ainda Vamos crer que vai dar tudo certo aí Agora a semana começando com esse sol aí Quer dizer, dá um pouco de alívio Vai dar um alívio já Alguns trabalhadores dá para trabalhar A rotina volta mais um pouco, né? Porque sempre quando chove é aquela preocupação É, aquele momento tenso, né? Todos que tem casa tem que sair Porque fica aquele momento tenso Porque todas as casas estão sendo interditadas Tá aí, portanto, Tauan de Almeida Ele que está ajudando a limpar aqui Os bairros afetados E obstruídos ainda em algumas vias Por conta do temporal da última sexta-feira Mas o alívio é esse sol Que chegou aqui na cidade de Petrópolis, Barbosa Obrigado, Ciro Neves Agora vamos para Caxias Duque de Caxias Tá lá, Thalisson Martins Prefeitura e Governo do Estado Trabalham juntos Para ver o que podem fazer A partir dos estragos Que foram feitos pelas chuvas Por lá Bom dia, Thalisson Bom dia pra você, Francisco Barbosa A Prefeitura de Duque de Caxias Prossegue hoje, desde cedo Com a operação para minimizar Os efeitos das chuvas no município Todo efetivo da Defesa Civil Municipal E da Secretaria Municipal de Obras Continuam nas ruas Com máquinas como escavadeiras e caminhões Caçamba desobstruindo ruas Desobstruindo ruas, redes de saneamento E também os rios Inclusive Barbosa Vale lembrar que o Governo do Estado do Rio Instalou seis bombas No Canal do Pilar Aqui em Duque de Caxias Essas bombas ajudaram Inclusive a evitar enchentes Em algumas regiões Os bairros que registraram Maiores pontos de alagamentos Foram os bairros da Vila Maria Helena Santa Cruz da Serra E Vila do Sapê Localizado em Imbariê Já se encontram agora Com a situação normalizada E até o momento A Vila Uruçaí Ainda se encontra com água Em algumas regiões E as equipes continuam trabalhando Para agilizar o escoamento A Prefeitura está entregando também Kits de higiene pessoal Água mineral e outros suprimentos As famílias que foram acolhidas Nos pontos de apoio da cidade Nestes postos se encontram 61 pessoas desalojadas Volto com você Barbosa Obrigado, Taricão Martins Pois bem, deputado Altineu Cortes Que tem o olhar Para o interior do estado A partir do Grande Rio mesmo Com São Gonçalo Itaboraí Como é que está a situação aí Que notícia o senhor tem Da chuva nos municípios Por onde o senhor Teve informações Olha Barbosa Lamentável Essas tragédias Que se repetem Ano a ano E a gente precisa Entender Cada região A responsabilidade Dos gestores que passaram Por essas regiões Lá no norte e noroeste Fluminense Assim como no sul do estado Espírito Santo Muita chuva Mas as coisas se repetem E aí eu te pergunto Será que os gestores Que passaram Não poderiam ter feito Algo diferente Para minimizar Essa chuva Que se repete Ano a ano Por exemplo A situação aqui do Rio de Janeiro Eu ontem vim ao Rio Num sepultamento ali No cemitério do Caju E Estava alagada Avenida Brasil Que acabou de ter obra O Eduardo Paes É prefeito Há 12 anos Aqui no Rio de Janeiro 12 anos Está alagada Avenida Brasil Que acabou de ter obra Está certo Não está errado Imagina o que acontece Nos bairros aí Por essa grande cidade Que é o Rio de Janeiro Então Precisa ter responsabilidade Não adianta depois Estar ali naquele No centro de comando E controle Mostrando trabalho Mostrando missão Mostrando o que está fazendo Acontecendo Isso é importante É importante Mas precisa ter responsabilidade No que faz 12 anos Como prefeito Está alagada Avenida Brasil Onde acabou de ter obra agora Você imagina Nos cantos dessa cidade Por aí E assim Isso deveria ser cobrado Dos gestores Em cada cidade Porque o cara Passa ali Depois o cara É reeleito prefeito E no mesmo local Acontece o mesmo problema As pessoas têm prejuízo A população sofre Gente morre Isso é difícil Você foi agente Operador De muitas tragédias Não porque quis E sim porque Estava na máquina pública Acompanhando O estado do Rio Como é que está vendo Essa chuva de agora Victor? Olha Primeiro eu acho que O trabalho de alerta Que foi iniciado Pela prefeitura E depois o governo do estado Entrou na sexta-feira Desmobilizando a questão Do trânsito em alguns lugares Foi bastante positivo Eu acho que Os centros de controle Funcionaram Isso foi algo Talvez inovador Entrou muito na questão Do meme Inclusive lá o Eduardo Lá junto com a meteorologista A jovem meteorologista Inclusive está de parabéns E ele lamentando Ele agradecendo Ter errado Na quantidade Agora o fato É que o problema Não acabou ainda Não temos que ter clareza Em relação a isso Especialmente em Petrópolis O solo está muito encharcado Então ele está pesado No subsolo De maneira muito forte À medida que você Bate o sol Você torna a primeira camada Bastante impermeável Então se você voltar a chover Ela não absorve Por estar já seca Em contrapartida A parte inferior E tudo aquilo passa Sem você filtrar Sem você segurar a água Então é preocupante Enquanto não tiver um tempo Para você escoar Toda essa carga hídrica Que chegou Pluviométrica Que chegou no subsolo Ainda é bastante perigoso Caso venha cair Outra chuva E que os meteorologistas Não afastaram ainda O dado importante É que nós estamos No chamado Período Fim do período úmido O período úmido Normalmente vai Ir até março Mas hoje vai até abril Maio E a gente vai entrar No chamado período seco Inclusive choveu muito pouco Os próprios reservatórios Dos israelétricos Estão baixos Então a gente tem que aproveitar E aí eu concordo Com o Altineu Que nós temos que aproveitar E fazer manutenções preventivas Estava falando Ontem com o subprefeito da ilha Porque a gente tem que ir para Os lugares que inundaram E a ilha foi um dos lugares Mais afetados São os lugares Que inundam sempre Onde tem que ter Umas obras De galeria Estrada na Bica Marquês de Muritiba Mas além disso Você tem que limpar as galerias E limpar Tem máquinas hoje Chamadas vacol Os book machines E Barbosa E como é que você faz isso? É muito fácil Você pega uma chuvinha pequena Onde está inundando Onde faz poça Na chuvinha pequena É onde vai inundar Na grande chuva Então tem que fazer isso E infelizmente Eu acho que Concordo A cidade não está investindo muito Na manutenção das galerias O máximo pessoal Está limpando o bueiro E limpar o bueiro Não é fazer manutenção Preventiva de galeria Daqui a pouco Voltaremos com Wagner Victor E o deputado Tineu Cortes Aqui na Tupi Porque agora Imagina você Apostar na loteria americana Powerball E ganhar prêmios em dólar Ha ha Bom né Tudo isso direto do Brasil Pelo seu celular Para o computador Bom demais né Quero saber mais Sobre essa novidade Incrível que a gente Traz aqui Fique atento No GG Cotrim Que está aí Para dar boa notícia Bom dia GG Fala Barbosa Meu queridão Bom dia Para você Bom dia Para todo mundo Que hoje é Tupi É isso mesmo Barbosa Essa é a grande notícia Do momento Os brasileiros Agora podem apostar Nas loterias Americanas E eu quero chamar atenção Para a Powerball especificamente Porque o prêmio do momento Em reais É de 4 bilhões Isso mesmo Você não ouviu errado 4 bilhões E para você ter acesso Meu amigo A esse valor A essa bagatela Você vai acessar agora Do seu smartphone Do seu computador Loteriauniversal.com Loteriauniversal.com É o site que faz a ponte Aí para você apostar Na Powerball O site é todo em português Então é facinho Para você acessar E fazer lá sua fezinha Você pode pagar no cartão Pode pagar no Pix E aí eu pergunto Para quem está nos ouvindo agora O que você faria Se amanhã tivesse assim Saldo disponível para saque 4 bilhões de reais Com B de bola Dá para fazer tudo Que você imaginar Toda semana tem sorteio São 3 sorteios por semana O próximo vai ser na quarta-feira Ontem acumulou Então já entra aí E faz a sua fezinha Com menos de 30 reais É o cafezinho Da esquina da padoca Que pode mudar A sua vida para sempre Se você já está acostumado A apostar nas loterias Aqui do Brasil Se você já faz a sua fezinha De vez em quando Aí na lotérica Aí de onde você estiver agora Do seu computador Do seu smartphone Aposte também na Powerball Porque o prêmio É bilionário E se você não acertar Você não vai ficar mais pobre Meu amigo Mas se você acertar Você vai mudar de vida Para sempre Perguntei para todo mundo Que está ouvindo Pergunto para você também Barbosa O que você faria Com 4 bilhões Meu amigo Rapaz Eu nem sei É muito dinheiro Mas com certeza E arrumar a vida De muita gente A começar pela família Depois os amigos E por aí Ajudando a quem precisa Montando esquemas De fornecimento De quem precisa De coisas boas Para coisas boas Mas agora Meu caro Gegê Conta para todo mundo O que é que é padoca E o carioca Não sabe o que é isso O que é uma padoca Hein Gegê Ah Barbosa Eu esqueci dessa parte É a padaria Ah padaria Padoca é padaria Pois é Estou ouvindo você Vai na padoca Eu falei O que será padoca É padaria A gente chama Casamente de padoca Por aqui Mas é padaria Com certeza Não vai comprar um sonho Porque o sonho Já foi realizado Né Exatamente Loteria Loteriauniversal Ponto com Loteriauniversal Ponto com Gasta seu dinheiro Na padoca Na palhoça Onde você quiser Uma fatura Esses bis aí Com o Gegê Sempre bem humorado E querido Gegê Gegê Um abraço grande Fica com Deus Meu irmão Valeu Que ele deu um amém Vocês aí também Boa semana Você também Você não está sozinho Quem ouve Francisco Barbosa Sabe sempre O melhor caminho Sentinela Aéreo Tupi Por cima Do fato Oferecimento Inter Segunda é dia de abastecer Sua geladeira com economia Vem pro Inter E se você ama seu carro Você é álamo Benefícios Proteja seu veículo E tenha mais um benefício incrível Até dez por cento de desconto No seu combustível Ligue quatro mil Um nove três nove Dez pro meio dia Meu caríssimo Samuel Corrêa de volta Diga Samuca Digo sim Barbosa Ainda com o trânsito complicado Pra quem deixa a barra da Tijuca Por conta de manifestação Um pouco depois Ali do Lourenço Jorge Bem na altura da estação Do aeroporto de Jacarepaguá E aquela obra Que está interditando também A pista central lateral Um pouco antes do acesso A ponte Santos do Mau Aliás ainda há pouco Teve um acidente Ali na altura do Lourenço Jorge Na pista lateral Um carro e um caminhão bateram Já havia liberado Ainda com o trânsito Muito impactado E engarrafado Pra quem já passa ali Do trecho da obra Já encontra melhores condições Chegar da linha amarela Não há complicações Pasco é com o bacalhau Da Noruega Prepare o autêntico bacalhau E surpreenda-se com o sabor Siga no Instagram Bacalhau da Noruega Brasil Outras informações Na Super Rádio Tupi Meus fechamento Aqui é Paulinho Gogó Tô mandando papo reto Pros trabalhador brasileiro Desse meu Rio de Janeiro Que tem uma família linda Igual que nem a minha Uma nega Juju Paulinho Tum E um amigo da rosa O Birico Tico Vocês tem que conhecer O Megabox Atacadista Lá tem mega preço baixo Com mega produtos E mega marcas Exclusiva Pra sua mega casa E mega negócio É muito por muito pouco Aqui eu não conto história Vai pro Megabox Que lá é fato venéreo A Real Pax tem vantagens Especiais pra você Que é MEI Ou possui pequena Ou média empresa Ofereça o melhor plano De assistência funeral Para os seus colaboradores E com diferenciais Que só a Real Pax pode dar Ligue ou chame No Real Zap Zero oitocentos sete zero Três zero dois três meia Valores que cabem no seu bolso A Real Pax possui mais de setenta anos De tradição E você que é MEI Ou possui pequena Ou média empresa Ligue e assine agora Zero oitocentos sete zero Três zero dois três meia Real Pax Gente cuidando de gente Francisco Barbosa A vida é o nosso bem mais precioso, né? Por isso o governo do estado do Rio de Janeiro Está empenhado no combate à criminalidade E os números positivos divulgados recentemente Mostram que a segurança pública estadual Está no caminho certo Crimes como homicídio doloso Lesão corporal seguida de morte O roubo seguido de morte Segundo o Instituto de Segurança Pública Tiveram uma queda de quinze por cento no estado Este foi o menor índice em trinta e quatro anos Bom, né? O mesmo aconteceu com mortes Por intervenção de agentes do estado Que caíram quarenta e cinco por cento E também foi o menor número desde dois mil e dezesseis As forças de segurança do estado do Rio de Janeiro Também estão sendo responsáveis por desarmar criminosos Você sabia que a cada vinte e quatro horas Nossos policiais tiraram das ruas Ao menos quinze armas de fogo Sendo dois fuzis? Houve um número importante de prisões E flagrante também Foram mais de três mil e quatrocentas Além disso, quase duas mil apreensões de drogas Também foram registradas Esses números são resultado De um grande investimento do governo do estado Que apostou na tecnologia como aliada Para a nossa segurança Hoje a polícia militar Conta com mais de doze mil câmeras corporais Outra medida que deu certo Foi a implantação de câmeras de reconhecimento facial Que já são mais de cento e vinte Instaladas em diferentes regiões Além das estações do metrô E supervia, transportes públicos e rodovias Governo do estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos Ai, nossa, eu estou tão preocupada O que aconteceu? Ai, meu filho vai voltar sozinho pra casa hoje Jana, ainda são seis horas da tarde Relaxa E você contratou o Veri Suri, lembra? Com as chaves inteligentes Dá pra ver pelo aplicativo qual horário ele chegou Alarmes Veri Suri Ligue agora mesmo para zero oitocentos dez dez três meia zero Ou acesse verissuri ponto com ponto BR E garanta até quarenta por cento de desconto Protegemos o que realmente importa Hoje em promoção nos supermercados Guanabara Bacalhau site quilo vinte e nove e noventa e oito Filé de polaca bacalhauro meio quilo onze e noventa e oito Filé seara bandeja quilo quinze e noventa e oito Mussarela peça pedaço quilo vinte e cinco e noventa e oito Calabrasa pedigão ou seara quilo dezessete e noventa e oito Aproveita as ofertas do festival da limpeza Guanabara A Assim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes O Special Life conta com uma nova unidade na rua Dom Marcos Barbosa número dois Bem próxima da Prefeitura do Rio Programas de emagrecimento saudável, patologia da coluna, renal crônico, hipertensão e diabetes Saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães A Assim Saúde dois um zero dois cinco 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 Páscoa da economia, sua mesa cheia com muito mais economia Promoções de segunda e terça Pequitos um quilo quinze e noventa e oito no app Arroz e um mingote cinco quilos vinte e cinco e noventa e cinco Café Melita quinhentos gramas quinze e noventa e oito Leite em pó Fazendas do Rio quatrocentos gramas nove e noventa e oito Site salgado quilo trinta e nove e noventa Carré quilo treze e noventa e sete Hambúrguer perdigão seiscentos e setenta e dois gramas onze e noventa e nove Salsicha hot dog perdigão quilo oito e noventa e nove Sabonete palmo livre oitenta e cinco gramas um e setenta e nove Francisco Barbosa é da Tupi É não podemos fechar o programa sem as despedidas dos nossos convidados é com você Victor Seus abraços Olha Barbosa eu sempre mando um abraço e um beijo com muito amor pra minha mãe Dona Leda Que tá lá no céu te amo muito minha mãe cê faz sinto muita saudade de você e quero mandar um abraço pro meus amigos aí da da ilha do governador a gente passou sufoco semana passada por causa da chuva e a galera se movimentou bem uma grande união eh dentro dentro do bairro e como sempre um abraço pra nação tricolor que vai começar o campeonato brasileiro em breve e a gente vai partir pra dentro o rumo não só a libertadores mas esse ano a gente vai fazer a triplice coroa Deputado Altineu Cote suas despedidas seus abraços Meu abraço vai hoje pro meu amigo Ézio lá de Itambi Itaboraí grande figura forte abraço meu irmão saudade de você e hoje é aniversário do meu irmão Rafael Opa Né um beijo pra você meu irmão te amo muito conte sempre com seu irmão aqui e a minha avózinha Gleides que tá lá no céu que é sinto muita saudade dela minha avózinha Gleides era uma santa aqui Tá lá orando por nós Altineu deputado Altineu Cortes e o engenheiro Wagner Victor voltam o programa eu volto já já até já Super Rádio Tupi Com o Tim pré-top você recarrega e ganha desconto no app Z Delivery é muito fácil primeiro você faz uma recarga no Tim você vai ter desconto em bebida gelada muita internet e outros benefícios depois é só baixar o app Z Delivery resgatar o desconto de quinze reais na hora da compra e aproveitar Ah tá esperando o que? Se você ainda não é Tim venha logo para líder em 5G no Brasil saiba mais em tim.com.br barra décima recarga beba com moderação Ação destinada a maiores de dezoito anos Segunda do Biscoito Supermarket a gente tá recheado de ofertas e muita variedade confira e nessa segunda do Biscoito 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 Recheado Passatempo Bolo Negresco um e oitenta e nove Biscoito Traguinas um e noventa e oito chocolate bis extra um e noventa e nove barra de chocolate lacta quatro e quarenta e nove bis lacta cem vírgula oito gramas quatro e cinquenta e nove barra de chocolate garoto três e noventa e nove barra de chocolate ranches três e oitenta e sete bombons garoto nove e noventa e oito é preço é perto é super marketing Essa é pra você morador de Madureira só na Líder em 5G fazendo uma recarga a partir de trinta reais você ganha quinze reais de desconto no app Zé Delivery Vem pro Tim pré-top são treze giga por trinta dias por trinta reais passe na banca do Luiz na rua Carolina Machado três meia dois garanta o seu Tim Chip recarregue e aproveite ação destinada a adultos Tim imagine as possibilidades hoje em promoção nos supermercados Guanabara Tickson Kili trezentos nove e noventa e oito Tickson Kili seiscentos onze e noventa e sete homo três litros vinte e seis e noventa Amacente Down e meio litro oito e setenta e cinco detergente atual noventa e nove centavos papel mimo folha dupla com dezesseis quatorze e noventa e oito faça suas compras vai lá Mano o resultado da pesquisa Mano cadê você mulher? Barbosa como estamos na semana santa pesquisa popular perguntou e o povo respondeu Você programou alguma coisa diferente pra esses dias? Sessenta e quatro por cento dos ouvintes disseram que não Barbosa E é mesmo? É incluindo a Jaqueline da Barra que disse que vai fazer como todo ano só reunir o povo no domingo fazer um almoço caprichado Então Jaqueline você pode buscar seu super kit aqui na Tupi rua Santa Luzia meia cinco um centro do Rio de segunda a quinta-feira entre dez da manhã e cinco da tarde com identidade original Me dá um abraço pra Cláudio Maridão Sérgio de Vicente de Carvalho e parabéns pra você Tânia Cristina Rodrigues de São Gonçalo Ingrid Ferreira Lima de Santa Cruz e Ricardo Linhares de Almeida de Mesquita Tô indo embora mas volta amanhã graças a Deus às onze com mais um programa fique com a espetacular patrulha da cidade tem que ir Eu vou perder a patrulha eu não sou bobo eu não sou bobo fique com Mário Belizar e o Timarço da Patrulha eu volto amanhã Boa tarde família Tupi A Super Rádio Tupi apresentou Programa Francisco Barro